Um funcionário de uma clínica de reabilitação que fica na Grande São Paulo foi preso, suspeito de agredir até a morte um paciente que estava tentando se recuperar do alcoolismo. A nossa repórter Ana Paula Neves traz agora todos os detalhes ao vivo deste caso. Como é que essas agressões começaram e como é que tudo terminou? Conta pra gente, Aninha. Um bom dia pra você. Disseram à polícia que o motivo do assassinato foi barulho. Vejam só. Esse paciente teria feito barulho demais, incomodou o terapeuta, pediu que ele parasse com os gritos, mas aí começou com agressões físicas pra puni-lo. As agressões foram tamanhas que esse paciente acabou morto por espancamento. Este homem estava na clínica há cerca de uma semana, internado pra tratar problemas com alcoolismo. A polícia militar foi chamada, chegou na clínica, prendeu esse funcionário em flagrante e testemunhas contaram tanto aos policiais quanto ao jornalismo da Record TV que este funcionário já tinha um perfil muito agressivo, costumava maltratar os pacientes, inclusive punia esses pacientes fisicamente. O dono da clínica de reabilitação que fica em Mauá, na Grande São Paulo, está neste momento na delegacia pra prestar esclarecimentos e há policiais na unidade de reabilitação em busca de câmeras de segurança pra ver imagens que possam colaborar com as investigações nesse momento. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Aninha. Um ótimo dia a você e a todos de São Paulo.